Vai ter uma sessão especial da 12ª Mostra de Cinema e Direitos Humanos, que marca o Dia Nacional da Consciência Negra. Quem vai falar sobre a programação comigo aqui ao vivo é o Paulo Miller. Bom dia, Paulo. Como é que vai ser essa programação hoje aí? Oi, Rogério. Muito bom dia. Olha, essa sessão começa às 5 horas da tarde na sede do Ministério Público Federal, no bairro Agronômico, aqui em Florianópolis, com a exibição de dois curta-metragens. O primeiro deles é A Rua de Nós, de Eduardo Cunha Souza e Pedro Sela, e o segundo Enrolado na Raiz, de Camila Caracol. Logo depois da exibição desses dois filmes, vai ter uma mesa redonda aí, com debates sobre o Dia da Consciência Negra. Os filmes, eles são reexibidos às 7 horas da noite na Fundação Badesc, no centro aqui de Florianópolis. E isso acontece em comemoração aos 70 anos da Declaração dos Direitos Humanos. A Fundação Franklin Cascais, Rogério, também aqui em Florianópolis, promove desde o dia 19 até o dia 30, também diversos eventos em comemoração ao Dia da Consciência Negra, com lançamento de livros, obras literárias e também encontro com autores da literatura afro-brasileira. Esses eventos da Fundação Franklin Cascais acontecem em vários locais aqui da capital de Santa Catarina. E aí